E no Viver Melhor, na zona norte de Manaus, uma mulher jogou a filha de apenas 9 meses pela janela do apartamento. A criança sobreviveu. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Alisson Mota. É isso mesmo, Márcia. A mulher de 23 anos foi presa no conjunto habitacional Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, ela jogou a própria filha de 9 meses de idade da janela do apartamento onde moravam, no segundo andar. E logo em seguida, se jogou. No momento da queda, os vizinhos ouviram o barulho e o choro da criança e conseguiram deter a mulher até a chegada da polícia, que efetuou a prisão dela em flagrante. A suspeita foi encaminhada para o hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro, aqui na zona centro-sul de Manaus, onde segue presa sob custódia. Já a criança chegou a ser levada ao hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, mas sofreu apenas ferimentos leves. Foi liberada e encaminhada até um abrigo. De acordo com informações da mãe da suspeita, ela teria cometido esse crime por causa de um surto psicótico. Ela já tinha passado por vários quadros de depressão quando cometeu esse ato contra a criança. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Alisson. Quatro pessoas ficaram feridas após a queda de um avião monomotor em Boca do Acre, na tarde desta sexta-feira. De acordo com a polícia militar, a aeronave da empresa radial Aerotaxi seguia para a Pauini. A aeronave de matrícula PT-QI perdeu contato com a torre de controle após cerca de 30 minutos da decolagem. O avião teria caído em uma região de mata, dentro de uma fazenda, nas proximidades da BR-317. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com o site da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, a aeronave pertence à Cláudia do Nascimento Prado e estava com a manutenção vencida. Uma associação de amigos da BR-319 fez uma manifestação hoje contra a decisão da Justiça Federal, que embargou de novo as obras da BR. A BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e ao restante do Brasil, que poderia escoar produtos e ampliar a geração de emprego e renda, há muitos anos está intrafegável. São muitas as áreas de atoleiros ao longo da rodovia. Quem já enfrentou essa viagem conta como é a situação por lá. Está um caos para transporte de veículos, de toda circunstância, seja o carro pequeno como o carro grande, está intransitável. As pessoas vivem dias e dias isoladas. Neste sábado, a Associação Amigos da BR-319 fez uma carreata em manifestação contra a decisão da Justiça Federal, que embargou novamente a obra da rodovia em caráter liminar. São questionados problemas de licenciamento ambiental dos serviços de manutenção, conservação e recuperação da parte central da rodovia, do quilômetro 250 ao 655. A Associação Amigos da BR-319 conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas. Nós estamos estudando um documento jurídico junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é para justamente tirar esse embargo, que está ocorrendo hoje na BR-319 apenas a manutenção. A manutenção é para tirar toleiro e melhorar os bueiros. Não existe recuperação na BR-319, então não existe argumentos para embargar essa obra. Já não é de hoje que a gente encontra de tudo nas drogarias da cidade, né? Agora mais um serviço está disponível para as mulheres, em uma drogaria na Zona Norte. É o Espaço Beleza, que conta com três cabeleireiros e demonstradoras de produtos. Dona Rejane veio comprar um remédio e ficou surpresa com a novidade. Foi uma surpresa, uma surpresa maravilhosa, uma excelente ideia. Esta é a primeira drogaria que conta com um espaço de beleza próprio. Os clientes que compram cosméticos, por exemplo, podem experimentar o produto na hora. Nosso objetivo de trazer esse espaço de beleza para a nossa drogaria é exatamente isso, para a gente cuidar com mais carinho ainda dos nossos consumidores. E além de ser novidade para os clientes, é oportunidade de emprego para Robson. Ele estava desempregado há dois anos. Principalmente por esse momento em que o país atravessa essa crise e também para nós estarmos desenvolvendo esse trabalho. A drogaria fica na Avenida Francisco Queiroz, no Conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus. Daqui a pouco, o número de crianças com sobrepeso sobe para 6% no Amazonas. E o estado já é o terceiro do país em obesidade infantil. É já já! O que é? O que é o segundo artigo? O terço do país em se formal. Exatamente. É o lugar.